Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Ah ! Amém... Oh naizada! Amém... Amém. E dizem... Pero Ian noina.. É justamente... E eu sigo que não tem um castigo, que te hagan o mesmo e me tiras perdão Como assim, eu me digo em tocar, que se levantou por essa traição Sempre e agora, caem em os mares imensos de la violência E eu me digo em tocar, que se levantou por essa traição Delinquido, desmendido Descubta, descubta Descubta, descippa Descubta 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 Aplausos